Já, tento assim, já Fui aguilar, sou canata, e aí, Trapa o champanhori, e aí Trapa o champanhori, cárri, Pura o champanhori, Canata, canata O pente ao grilho, sou muito e choveu Marra dos chicos Você pode ir para a família? A família não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você pode ir para a família? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL